Amém. 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 Ó, Pai, amada, em nome de Jesus Pai, o peso do Senhor agora, Pai Desce, Pai, sobre a vida de cada um, Pai, com a Tua essência Cada adorador agora, Senhor, começa a sentir os Tuas narinas A essência da adoração, Pai Cada adorador agora, Pai, começa a sentir, Pai, amada, adora, Pai Amada em Seu corpo, o Espírito Santo que move Na velocidade da luz, que sobe com os quatro cantos da terra E o Senhor que vai amando essas vidas, Pai Ó, Deus, então, o mistério, Deus, que estava morto, Deus Em nome de Jesus, como profeta, um dia que ressuscita agora Pelo poder e pelo nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus, como profeta, um dia que ressuscita agora Que pedisse, Senhor, de adorar pela plenitude do Espírito Em nome de Jesus, como profeta, um dia que ressuscita agora Ó, Deus, ó, Deus, ó, Deus, ó, Pai, anção de adorador, Pai. Ó Pai amado, Senhor, eu estou apoiando agora, em cada vida que é presente, mas eu estou apoiando agora, agora eu estou com o curma, mas eu estou estimando Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, anção de Deus, é porão 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 de Deus, graças a Deus, é porão de Deus, é porão de Deus, graças a Deus, vem, você pode aplaudir, Senhor, nós já estamos terminando, nós já estamos terminando, liderança, ministério de eventos, pastores, né, pastor Sérgio, pastora Helena, pastora Fátima, e a minha pessoa aqui, desde já agradeço, cada um de vocês, que estiveram conosco, adorando ao Senhor, por este momento aqui, por este ano, que o Senhor nos concedeu, o evangelho, fazendo a obra do Senhor aqui, amém, 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 você também merece ficar a posse, mediante tudo o que o Senhor fez aqui nesta noite, amados, eu queria saber se tem alguém para o Senhor nesta noite, você aqui, a igreja, a profeta do Senhor que ministrou, os filhos de dança, que louvaram o Senhor com a vossa dança, apresentou o plano de salvação, apresentou o plano de vida eterna no Senhor, se tem alguém que quer aceitar o Senhor Jesus, como salvador da tua vida, levante a tua mão, alguém que queira reconciliar-se com o Senhor, ah, eu quebrei minha aliança, eu fui ali, conheci ele fora, estou um pouquinho parado, mas o Senhor está te chamando hoje, hoje é o momento, este é o momento, de você falar, pai, estou aqui, volte a casa do pai, tem alguém para o Senhor nesta noite? Se não tem, queremos ter, estamos todos já, na dependência de esperar, a trombeta tocar lá nos céus, é? Glória a Deus! Por quê? Se não tem ninguém para o Senhor, o Espírito Santo aí não te convenceu, então estamos prontos para o Senhor buscar a igreja, amém? Glória a Deus! Quero voltar aqui para a minha amada aqui, essa jovem aqui que o Senhor nos colocou aqui do nosso lado, para estar fazendo a obra de Deus, abaixando, abaixando tanto alto aqui, o Senhor continua te abençoando, o ministério, o todo, bênção demais, mulheres que estão aí, comigo nessa força, porque o Ebenezer é até aqui, o Senhor nos ajudou, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? eu já vou virar hoje. Glória a Deus por isso, em nome do Ministério do Ebenezer, quero agradecer a todos que ajudaram, colaboraram com esse curso, agradecer, porque nós não fizemos nada sozinhas, agradecer a César Dona Cantina, a Dona Maria de Fátima, a minha mãe, agradecer a Diego, Viviane, que acho que nos ajudou na decoração, o Ministério do Ebenezer, e a todos que estão aqui hoje, nos ajudou o bom dia, e orando, com esse curso de que aconteceu, e que venham muitos, em nome de Jesus, que esse venha ser o primeiro, Glória a Deus, Glória a Deus, gostaria de cantar parabéns, para o Ministério do Ebenezer, mas também hoje é aniversário, de uma pessoa muito especial, para todos nós, que é a Mariazinha, mãe do Bucuia, mãe do Bucuia, Aleluia, esse parabéns é especial para você, tá? A Mariazinha, Deus te abençoe, 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 Parabéns ao meu aniversário em ti, e essa data tá querida Parabéns ao meu aniversário em ti, e essa data tá querida E essa data se interpita, e muitas vezes nasce sua vida E essa data se interpita, e muitas vezes nasce sua vida Parabéns ao meu aniversário em ti, e essa data tá querida Amém. 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 Não, 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 não. Com Jesus ao seu lado. Amém. 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 Eu gostaria de agradecer a cada um Vocês levem para os seus pastores Agradeçam eles Por ser liberado por sempre Levem um abraço para o nosso pastor Célio Ministério de Menezes De todos os ministérios da igreja que é ministro em Cristo E que vamos sempre Em nome de Jesus, amém Agora você tem uma cantina abençoada ali É um arroz temperado e Arroz doce Você vai comer temperado, salgadinho Depois você come a sua premisa, tá? Quanto é o valor? Arroz temperado, três reais Arroz doce, dois reais Arroz doce, dois Arroz salgado, três Amém Vamos nos despedir? Amém Glória a Deus Vão todos os seus pés, amém Aleluia Deus, eu quero te louvar Tudo que o Senhor já fez O Senhor, o irmão já te louvou Te glorificou O Senhor já falou conosco Pois agora a gente peça que nos leve em paz Para os nossos lados Nos despedimos aqui, meu Pai Mas não nos despedimos do Senhor O Senhor continue conosco Em nome do Senhor Jesus Devante a tua mão para o alto Que a graça do Senhor Amém A doce consolação Amém Que o Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém Que esteja com todos nós Amém Que não só hoje, mas para todos sempre Amém Amém A doce consolação Amém 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 Obrigado. E aí